Ela quer transar, pijamou, apontar, quer uma aventura, quer uma noite de prazer, quer fumar, quer curtir, quer beber, quer saber, Tauam, SC. Machuquei, machuquei, achou a cada parte, ela geme bem e me pede replay. Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro, empurrei no talo, sem querer gozer. Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro, empurrei no talo, sem querer gozer. Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro, empurrei no talo, sem querer gozer. Eu machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por rir do talo Se quer negozinho Eu machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E por rir do talo Se quer negozinho Hoje eu não vou arrumar nada Não me liga, Caio Só respeitar minha ressaca Bebo e errei Porque a minha carne é pra cá Faz dez caidós Acorda e volta pra revoada Faz dez caidós Acorda e dá de volta pro trecho Sexta-feira Vou levar croque pra do passeio Vem sem medo Sem tomo bom de cama e bom de dedo Vem sem medo Vem tomo bom de cama e bom de dedo Vem sem medo O que aconteceu? Se vai de madrugada Acho que a poçaria fluiu Do nada eu falei no bailão na favela Mas que pra liderança Travado o padrinho na pista E o imbalo quer glock balança A minha disse que a pt é bonita Ela quer tirar fotinho Pra botar no isso e ela rosa A minha disse que a pt é bonita Ela quer tirar fotinho Pra botar no isso e ela rosa Eu fui pro barco Eu fui pro barco que é a cara Porque briguei com a escasar Falou pra mim que a partir de hoje O curirim que tá solteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de pt Que bom Vou fazer o meu golzinho de pt Joga as coisas pra fora de casa Me bloqueou Isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos Ela trocou até a chave Ai curirim Eu nem queria Que bom Vou fazer o meu golzinho de pt Que bom Vou fazer o meu golzinho de pt Que bom Vou fazer o meu golzinho de pt Que bom Vou fazer o meu golzinho de pt Que bom Vou fazer o meu golzinho de pt É o G, Jorgi É o G Roderisco A One SC A One SC Ajeita no corpo Essa brisa E aí menor Não, não 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 Obrigado.